It ain't my fault you keep turning me on It ain't my fault you got got me so gone It ain't my fault I'm not living alone It ain't my fault you keep turning me on Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui pra fazer a resenha de uma linha que eu estou amando É uma linha de hidratação da Glatten Que é essa aqui ó, a Depantol Hair Ela é uma linha de hidratação, ela foi desenvolvida pra cabelos que estão danificados Tá cabelo ressecado, porque cabelo tá judiado E ela contém Depantenol e Vitamina E E ela fortalece, hidrata e regenera cabelo Descobri essa linha uma boa hora E se você gosta de resenha, tá? Não deixe de deixar seu likezinho Pra vocês querem ver mais resenhas por aqui, mais dicas de produtos E também se você tá chegando agora, se inscreva aqui no canal pra não perder nem o vídeo E pra me deixar feliz também Então eu comecei pelo shampoo, eu lavei duas vezes, tá? Com o shampoo E toda essa linha aqui, ela tem a finalidade de regenerar as fibras capilares E mantê-las saudáveis Ele foi desenvolvido com vitamina E e o famoso Panthenol, tá? Ele promete auxiliar o tratamento dos fios mais danificados Então depois que eu lavei duas vezes com o shampoo, eu apliquei aqui essa máscara Tá? Enluvando aí, mecha por mecha Eu deixei agir por uns 10 minutos E depois eu enxaguei E depois que eu enxaguei, pra finalizar, eu usei esse balme Então eu passei todo o meu cabelo também Deixei também por mais alguns minutinhos, acho que por uns 5 minutinhos aí E enxaguei Depois que eu passei, tá? Deixei meu cabelo aí secando naturalmente Eu senti meu cabelo bem menos ressecado Mais soltinho, muito mais hidratado Com mais brilho e com mais movimento também Então tá aí pessoal, mais uma dica aí pros cabelitos que estão danificados, ressecados Tô precisando mesmo aí de um up E então eu espero muito que vocês tenham gostado Deixa seu likezinho se vocês gostaram Se vocês querem mais ver... Vocês querem mais ver? Se vocês querem ver mais dicas, tá? Pra cabelitos Se ficou ainda alguma dúvida aqui sobre os produtos Deixa aqui nos comentários que eu respondo pra vocês E também se inscreva no canal pra acompanhar todas as novidades E me deixar feliz Um mega beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau! Tchau! Tchau!